A metrô rola a bola na Arena Fonte Nova, deixa para o Vinaldo, abriu para a entrada de Everton Ribeiro na grande era, sobrou, Tassiano bate essa bola, passa a esquerda do Hugo Souza para fora, pela ligue de fundo, pressão do Bahia nesse momento, hein Luan? E a bola estava nos pés do Corinthians, o Alex Santana perdeu, aí o contra-ataque do Bahia foi puxado, rapaz, o Tassiano não quis saber, com a perna direita tentou o arremate, ela passou a escribe, bico da grande era pela ponta direita, levantou para a boca do gol, tentou subir, Everton subiu, o Hugo Souza no alto, chega, faz a defesa e fica caído, arqueiro corintiano, derrubado, arqueiro corintiano na chegada do ataque baiano, o Hugo Souza para o campo do ataque, na frente mão, de fora agarra o bateu, de esquerda sai, vai para fora, pela ligue de fundo, chegou o timão no ataque, agora Sidney. É, arriscou ali fora da área agora, o Garro pegou mal, a bola sem direção, acabou saindo para o campo do ataque, a ponta esquerda sai da ponta, vem para o dentro, leva no campo do ataque, lateralzinha lá no campo do ataque, lá vem se mandando, Everton vai para o chão, falta para cima dele, chega a zaga, com teve a empolgação do Everton, que foi no campo do ataque, chegou o Zagnão, obstruiu a passagem, quando ele ia tentar girar na marcação, foi para o chão, ficou pedido, a falta chegou, sentiu, levantou, tentou subir, Everton voltou, essa bola aqui, um bate, vem o Everton, tira, entrega a bola pela sua intermediária, a bola, Alex Santana, ele vem rasgando na primeira, rasga na segunda, sente o corintiano, cai ali Alex Santana, campo da defesa na esquerda, tem Sidney. É, ele foi dar um chutão ali para frente, Doni, aí a bola acabou sobrando, o Everton Ribeiro fez ali a sola, e ele acaba chutando com a perna esquerda. Bola para o Cacá, voltou, para a saída de Garro, levantou, provocou o gol, sai o goleiro errado, vem a zaga, tira, manda a bola a Cuesta, vai para fora, travou o Cacá, o José Marcou falta de ataque, na chegada, Corinthians, Sidney. É isso mesmo, cruzamento do Garro, o Cuesta disputa a bola ali, o Cacá... E o Roberto vem de fora, pegou, dominou, está na região da Grandiária, se roscou todo com a bola, Cuesta protege, vai para fora, pela linha de fundo, Sidney. É, e que jogada do Garro, bela metida de bola para o Iralberto, que se enrolou todo com a bola, o Cuesta chegou, colocou para ali de fundo, escanteio, Timão, Doni. E aí, Crack Neto? Aí, aí, que o Iralberto, ele é muito... E como foi bem agora o Cacá, né, viu o Cacá, o Iralberto, levantou, pegou, recebeu na região da Grandiária para a Mar... Insiste o Iralberto, Doni na futebol, pela ponta esquerda, leva no fundo, bem, Santiaras, a marcação, Caio, Alexandre, gira e a falta. A falta ali do Caio, Alexandre, para cima do Iralberto, pela ponta esquerda, antes registrando o gol no campeonato, aí, Luan. Exatamente, meu caro Doni Vieira, é gol no campeonato, é gol em Belo Horizonte, Atlético Mineiro, abre o placar contra o Vasco, Hulk, foi para a rede. Bateira, bora, 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 gol, pegou, levantou, na zona de perigo, tá assim, a rotina da lenda, tudo. É isso, o Draco, a coisa de craque, e agora com a fita, a veda, tudo no craque, Neto, essa é 10. Recupera aqui para o Bahia, divisória de campo, fica caído ali o Rodrigo, o garfo da equipe calentinha no jogo, tá parado a 32, é o primeiro tempo. E a defesa no campo, ela tá aqui, faz a ligação, demora na ponta, na ponta direita, vai Cauli, para o chão, tocou, bola para o Everaldo, fica aterrado. Everaldo cai, Rian chegou, deu nele, divisória pela ponta direita, Luan. Exatamente, rapaz, o Cauli fez o drible para cima do Rian, que chegou com a perna na direita, deu aquele totózinho, era o Everaldo. Berto, levantou para Romero, na grande área pela direita, vai fazer, bateu, é bola na rede. E aí, coração, gol, chupa maravilha, chupa maravilha. Lançou, olha o segundo pintando, o garfo tocou atrás de Roberto, faz, 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 bateu, é bola na rede. O juizão ali, mandou, falou que não valeu o gol, empugnado, o gol do Timão, o Iroberto desencantou, e o Bandeirinha levantou. Antes de Lima, o árbitro do jogo, rola a bola na fonte nova. Iroberto dominou a entrada, na grande área pela ponta esquerda, vai fazer, pegou, dominou, soltou, tira, Victor, com esta, né, Maracá. Quando ele ia bater com a direita, faz o toque, ele bora, aconteceu para Tassiano, Tassiano levantou na entrada de área, pela direita, a bola batida, o gol tira. É, Alberto Ribeiro bate, o Hugo Souza atira, volta essa, bora, Tassiano jogou lá dentro, fica, falta, acontecendo, chegada da Bahia, Luan. E que defesaço. Rodrigo Garro, já faz a fatiada, ele bora, aconteceu pela ponta direita, para a saída, Romero tentou chegar, Iroberto vai no corredor. Chega, Cuesta no corredor central, trava o ataque no Timão, Iroberto aterrado, Sidney. É, e o Corinthians que puxava o contra-ataque, agora uma falta violenta do Cuesta para cima do Iroberto, está marcado e pintou o cartão, né, Luan? Exatamente, cartão a mão. O Ribeiro levanta a mão inteira, a bola vinha para o bagulho, o Iroberto tentou subir, caiu, a semana divisória na entrada da grande área, tentou buscar a jogada lá dentro, também vinha Caio Alexandre, está parado o jogo. E o juizão já chama ali o departamento médico com 11, no segundo tempo, lembra o Ronaldo, jogador de mão caído, Garro aterrado. Sente Rodrigo Garro dividida com Caio Alexandre e Sidney. Mas você pega o cara que chega para cruzar, não chegou para cruzar o Mateuzinho? Você está vendo que o Iroberto está vindo no primeiro pau, mete a bola forte no primeiro pau. Capa no fundo, na direita, comando do ataque, Cacá na proteção, limpa, entrega, joga a bola para fora. Escanteio no juizão, marca sua reposição de bola, quando descia na ponta direita, ataque do Bahia, diga Luan. É, o Everaldo olhou para o árbitro como se pedisse. O tento cruzado, bateu atrás, Everton Ribeiro, tocou, fechou, Jean-Lucas voltou, Everton Ribeiro, Jean-Lucas vai para o chão. Caio e a bola para Cauli, Cauli domina, fora da grande área, tentou da chama para o dentro, Bidonta na marcação. Atenção, lá vem Cauli, levou no campo, para o ataque, falta para cima no Cauli. Dominava na meia-escanda, na entrada da grande área, disparou para a boca, jogou o gol, carga para cima dele. Final de bola, roda da bola, batida, direto para a boca, jogou o Hugo Souza, subiu, um salto, ela viajou. Chegou Cauli, bate com o pé à direita, bola viajou, subiu, sai o Luan. E todo mundo imaginava que o Everton Ribeiro ia para a cobrança, o Cauli surpreendeu a todos, até o próprio goleiro, Hugo Souza. Só que a bola, ó, foi na entrada da grande área, lá vem Gilberto, na direita, girou, bateu. O Hugo Souza defende o goleiro correnteano, o Knaq Neto, diga lá. Então, mas o André, é, Ramalho, está fazendo uma partida assim, excepcional, esse cara não errou uma cobertura. Alexandre bateu, na boca, no gol, vai girando, vai batendo, bateu, tira o gol. Galera, na porra, é tarde ali, fechando lá dentro, o ataque da equipe para a Bahia, mais de uma vez, o Guilherme trabalha, chega do Knaq Neto. De pena, na ponta esquerda, levantou, subiu, cano, de cabeça, voltou, toca, de bola acontecendo, tentou, toca lá dentro, Everaldo, tira a zaga. Voltou mais uma vez lá dentro, amor, desce, corta a defensiva do Timão, rasga Mateuzinho. Lança a jogada na frente, agora dois jogadores do Bahia, ali caiu o melhor, um do Guaraní, do Bugri, Matheus Salustiano, foi para a rede, agora Guaraní, depois desse ataque. E o Roberto dominou na cara, pegou, saiu, caiu, pegou, soltou, o gol, não está em jogo, essa bola, vem, o Zaque não protege. E fica sentindo o Marcos Felipe, o Guaraní do Bahia, o Roberto lá na frente, o Juizão pede para esperar. No ataque, o Guaraní, no Sidney, o Craqueto quer falar nesse lance aí, o Craqueto quer falar nesse lance aí, o Craqueto se lance aí, o Roberto, e na cara do gol disparou. Então, na verdade, lembra que eu falei para vocês que ele perde toda a, por exemplo, nesse lance. Tocou lá na ponta direita para o Mateuzinho, pegou, bateu direto, defendeu o goleiro. Sobra para o Giovani, entrega para o Mestre, domina a bola para a ponta esquerda, o passo ali, Tassiano, bateu na região, na boca do gol, toque na trave. Na trave, o Hugo Souza, que já tinha ido, o Bahia pressionando na reta final, reta final do jogo, torcedor do Brasil, o Coringel se segura, se segura, o Balandro, se segura, o Loloan. Ai, agora o torcedor corinthiano teve que se segurar mesmo, rapaz, porque o 880017, lá vem a bola de menada, através do Everaldo, dominou a bola pela meia-direita, André Ramalha agora, dominou errado ali, foi desarmado, Everaldo pela meia-direita, no câmbalo, ataque, carga para cima dele, falta, falta para o Bahia, alô, Luan, ele derrubou, acionou a batida, pé esquerdo, partiu, bateu por baixo, atentamente, se torna para o Everton Ribeiro, bateu a bola pela ponta direita, para Gilberto, tocou atrás, para quem chegar, a bola vai entrando, o Fagner tirou, sobrou, Félix Tomes, resgatira, Dali, e o Juizão pede calma geral agora, hein, Luan. Inacreditável, né, rapaz, porque os jogadores do Bahia reclamam de um toque de mão. Bahia, bola levantada, fechada, no desvio, na trave, na trave, no travessão, Domingos Souza não entra, não entra, não entra o gol do Bahia, Luan. Camina a bola lateral, vai grandeira pela ponta direita, cruzou na boca do Gotassiano.